Segundo o provador da Justiça, há uma série de queixas apresentadas pelas pessoas, principalmente nos serviços hospitalares, por exemplo, na realização de taca e no atendimento. Sobre a questão da reunião, reunificação familiar, tínhamos várias queixas e ainda temos. Fizemos uma reunião com várias entidades cujas queixas abrangiam, o NPS, a polícia, existe notariado por causa do registro dos filhos, tudo isto se fez. Muitas queixas também foram apresentadas pelos imigrantes residentes em Cabo Verde, referentes, por exemplo, à residência. Na realização de assinância magnética, que as pessoas dizem que há muita dificuldade de um hospital, ou não há, não sei. Na realização das análises, que dizem que é muito demorado. Na realização das consultas, que as pessoas dizem que passa mais de um ano. Quer dizer, eu estou a dizer aquilo que eu ouço, quais são as razões disso acontecer. E das pessoas também dizerem que há mau atendimento, que não são atendidos, que os médicos, digamos, não têm o atendimento que desejam. Isto é importante dizer que o provedor age recebendo queixas, mas o provedor também pode agir sem receber queixas. Desde que conheça de forma pública determinadas questões, pode confrontar as organizações com essas questões. Ainda sobre este ponto, destacou que, através do portal consular da Embaixada de Cabo Verde, em Lisboa, está sendo criada uma janela do provedor da justiça, onde os imigrantes poderão apresentar as suas queixas, onde as suas preocupações vão ser respondidas pelo mesmo processo. Algo que, segundo José Carlos Delgado, vai significar transparência nos serviços e é uma forma dos cidadãos acompanhar as suas preocupações. Legenda Adriana Zanotto